Um, dois, três. Nessa construção de compreender realmente que nós estamos debaixo de uma batalha espiritual, é importante nós trabalharmos os versos bíblicos, visitarmos esses trechos da Palavra de Deus para nós construirmos, sim, o que nós chamamos dessa teologia bíblica num contexto de medo e poder. E nós trabalhamos alguns versos, lemos alguns, e falamos da importância das narrativas bíblicas, que eu quero dar um enfoque aqui. Mas antes disso, tem dois versos que eu gostaria de adicionar aos outros que foi falado anteriormente, que um está em Efésios 6 e 12. No Efésios 6, realmente, quando nós falamos de batalha espiritual, é importante nós termos aí um estudo bem feitinho desse texto. Mas diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa é a batalha que nós estamos diante dela. E em Romanos 16 e 20, diz que o Deus da paz, Então, o nosso Deus é o Deus da paz. Ele esmagará em breve Satanás, debaixo dos vossos pés. E aí ele diz assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. São textos importantes. E quando a gente fala em comunicar o Evangelho, na forma de narrativa, na forma de histórias bíblicas, nós temos aqui na Bíblia algumas narrativas de poder. Eu vou mencionar algumas, eu vou ficar preso em uma aqui, tá bom? Nós vemos em Êxodo capítulo 15, é um bom exemplo para nós prepararmos uma história baseado naquilo que Deus fez lá no Egito, toda aquela questão espiritual, né? Elias, em 1º Reis, capítulo 18, a tentação de Jesus, em Lucas, capítulo 4, Marcos 5, lá o Gadareno, né? Estava lá em Gadara, Éfeso, no Atos 19, e também Apocalipse 19. São textos aqui que falam das, que são narrativas de poder. Então, uma aqui que eu gostaria de destacar é o que? É o Jesus quando chega em Gadara, onde ele chega ali, um homem está endemoniado, um homem conhecido por todos está ali, e aí quando Jesus chega, os demônios já ficam incomodados. O que nós sabemos é que os demônios saíram daquele homem, nessa história, né? E nós sabemos que esse homem se tornou um grande comunicador do Evangelho naquela região. E aí quando nós preparamos essa história, é importante que essa história seja curta, seja de fácil compreensão, que seja de fácil reprodução, que não tenha aquelas terminologias do nosso evangeliques ou crentês. E a orientação que eu dou é que, quando você chegar na comunidade muçulmana, você escute, observe, anote como as pessoas falam, como as pessoas contam as histórias, quais são as fábulas que existem, quais são as histórias locais que existem, de que maneira eles usam a expressão corporal, de que maneira eles usam as formas de falar. Tudo isso vai melhorando a sua história, a qual você vai testar com pessoas próximas a você, e você vai poder compartilhar. E depois que a gente conta essa história, a gente pergunta para as pessoas se elas entenderam, se tem alguma coisa que ela não compreendeu. Porque qual é o propósito aqui? É um Cristo que tem poder sobre todas as outras, os medos e coisas diabólicas que acontecem ali naquela região. Eu me lembro, no local que eu servi na África, no Senegal, eu me lembro que as pessoas tinham medo da noite. As pessoas tinham medo da noite porque tinham uma serpente. São muçulmanos, mas como eu disse, o Islã, ele aculturou-se, ele acomodou-se na cultura, e acabou gerando essa mistura de islamismo com práticas das religiões antes, pré-islâmicas. E é interessante que as pessoas têm medo. Elas vivem debaixo de medo. Elas vivem debaixo de um Deus que amedronta. Um Deus que pesa a mão. Um Deus... E às vezes, como cristãos, nós também não entendemos quem é Deus. Nós não entendemos que o nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele é todo poderoso. E aí as pessoas têm medo. Cristãos que têm medo. Então, entender que nós não estamos sozinhos. Compreender que nós estamos com Cristo. Compreender que, mesmo quando eu estou numa batalha espiritual, ou numa situação em que pode trazer todo um medo, entender que nós estamos diante da cruz. As nossas ações nós estamos fazendo diante da cruz do Cristo que venceu a morte, que venceu todas as potestades. E Ele é poderoso. E junto com a gente, nós sabemos que Ele é poderoso, que nós podemos realmente proclamar o Evangelho. Colocando nossos pés nesses ambientes, a luz começa a chegar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 4. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Obrigado.